Observe uma casa ao ser construída, o quanto trabalho dá. Você leva meses cravando a fundação, a estrutura, é uma série de coisas. Só que observe um trator ao derrubá-la, é questão de minutos ou uma hora pelo menos. Pegou? Para você construir uma família, para você construir um ministério, para você construir um bem, ou um patrimônio talvez, leva décadas, leva muito tempo. Você chora, você se esforça, você sofre, perde noite, mas para destruir, para perder, é questão de minutos. Deus, vigia, toma cuidado, porque tudo que você construiu durante muito tempo, com muito suor, muito esforço, muita noite perdida, o inimigo pode vir se você não vigiar. Você pode perder tudo, questão de minutos. Deus abençoe.